Oh Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Com você Tive, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era só Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Com você O resto dessa vida com você Amor Pode mandar Vocês vão ficar aqui rapidinho Enquanto eu vou continuando aqui Mas eles vão ficar com a gente O programa inteiro E eu vou deixar eles aqui quietinho Pra poder ligarem pros parentes E tal Mandar ficar ligado conosco Pelo Facebook Olha a missão Nem pensei que os fãs Já estão todos conectados aqui Olha só gente São 11 horas e 28 minutos Você que tem do outro lado A gente Sexta-feira é dia de música Mas também é dia de ronda policial Cadê a sirene, Gesiel? A regaça nessa sirene, Gesiel Foragidos do Compage Foram presos Com armas E carros roubados Eles estavam tentando assaltar Um supermercado Na zona centro-sul da cidade Uma funcionária do supermercado Também foi presa Por passar informações Para os criminosos Detalhe Ela se apaixonou Por um deles Ficou em love Por um deles E agora foi presa Junto com eles Solta pra mim aqui na tela Isaac Braga da Silva Conhecido como Bob E o Alisson Ferreira O Maranhão Foram presos Na zona norte de Manaus Tivemos a informação De que eles estariam Arquitetando Planejando Executar um roubo Essa semana Em um estabelecimento comercial No Adrianópolis Com eles Também foi presa Denise da Silva De 27 anos Ela era funcionária Do supermercado E passava informações Aos criminosos Sobre a rotina do local Ela estava tendo Um relacionamento Amoroso Com o Isaac Que é o Bob Então em relação Disso Segundo ela Num depoimento dela Ela disse Que estava precisando De dinheiro A ideia foi dela Ela que repassou As informações Para ele Já que ele já tinha Esse histórico De que era assaltante Com o trio Foram encontrados Três carros Um Classic Um Gol E uma S10 Todos roubados Para realizar Os assaltos Na cidade Além de Pistola calibre 38 E 15 munições Intactas Eles Confessaram Que esses veículos Eram roubados E indicaram A localização Desses veículos E a equipe De investigação Do primeiro DIP Com apoio operacional Do grupo fera E seccional sul Conseguiram Recuperar esses veículos Que estavam abandonados Um no Petrópolis E outro no São Francisco Os três vão ser encaminhados Aos centros De detenção provisória Vão responder Pelos crimes De associação criminosa E porte ilegal De armas de fogo A Denise Denise, né? Denise, Denise A Denise Se apaixonou, gente Ela se apaixonou E em vez dela construir Denise Presta atenção Em vez dela construir Um conto de fadas Uma família direita Uma família decente A Denise Se apaixonou pelo Bob O Bob É um homem Trabalhador? Não! O Bob É um homem Que queria construir Com ela uma família Ter filhos E fazer ali Uma vida pela frente Com muito amor e carinho? Não! O Bob É ladrão Bob é criminoso E a Denise Com a mente dela criminosa Em vez de correr A léguas do Bob Do Bob Foi lá com o Bob E disse Bob, vamos fazer um assalto Já que você é ladrão E eu tenho aqui Os meus empregadores Já que eu fui funcionária, né? E aí eu quero Fazer um assalto Assaltar o mercadinho Olha a cabeça Da Denise Denise em vez de estudar E construir um caminho Construir uma vida Queria assaltar Os patrões Aí a Denise Se junta com dois Foragidos Do compage E agora Tá presa junto com eles Que história de amor, né? Só que a história de amor Da Denise Não tem esse formato não Tem esse formato aqui, ó É cárcere Tem o formato de cadeia Denise agora foi presa Vai ter que fazer A visita íntima Pro Bob Negoção, hein, Denise? Negoção Inteligente a Denise, né? Denise é uma moça inteligente 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 coisa nenhuma Porque a criminalidade Não é inteligente A criminalidade é burrice Ser criminoso É cometer a maior burrice Da sua vida E a Denise É uma moça burra Denise virou criminosa Denise é burra Porque se Denise É força inteligente Denise estava o quê? Estudando Se Denise É força inteligente O que Denise Estava fazendo? Procurando um homem direito Não precisa ter dinheiro Só precisa ter vontade Pra trabalhar E vontade Pra construir um caminho Né? Denise agora Está presa E vai responder Por tentativa de assalto Negoção, hein, Denise? Agora faz visita íntima Pro Bob Não era o que tu queria? Não era o que tu queria? Não acaba por aí, não A polícia do Rio Grande do Norte Acabou prendendo Um foragido Lá em Natal Presta atenção você Que tem do outro lado, viu? O foragido Era do Alcaçuz? O foragido Era o foragido Da penitenciária De Alcaçuz? Não O foragido Era foragido daqui Da penitenciária Do compás Sabe o que ele queria? Queria ir lá Pra facção criminosa De lá De Natal Lá no Alcaçuz Lá em Alcaçuz O que aconteceu? Babal pra ele Foi preso É destaque Que a gente vai trazer Pra você Sabe por quê? Porque a suspeita Da polícia É que ele estava Envolvido Na rebelião Na grande Na enorme rebelião Que teve em Alcaçuz Onde os presos Tomaram o poder Os presos Tomaram o poder E é destaque Que a gente vai trazer Pra você Que está acompanhando O programa da comunidade Agora Solta pra mim Adriano Silva Monteiro De 31 anos Foi preso Por policiais Da divisão especializada Em investigação E combate ao crime Organizado Ele é foragido Da justiça do Ceará E condenado Por crimes No Amazonas Você tem alguma relação Com a facção FDN? Não, eu conheço Todas as pessoas De lá Que eu sou do estado Mas é sempre ligado Assim A gente não está Muito ligado De acordo com Investigações preliminares Adriano é integrante Da facção criminosa Família do Norte Há suspeitas De que o foragido Estava em Natal Para prestar apoio Aos integrantes Da facção criminosa Sindicato do Crime Adriano foi condenado Pela morte De um fuzileiro naval De 21 anos Em fevereiro de 2014 Na cidade de Manaus Adriano foi autuado Em flagrante Por mais um crime Desta vez Falsidade ideológica Aí ele diz Não, eu conheço O pessoal de lá Mas eu não tenho Nada a ver com eles não Né? Foi isso que ele disse, né? Eu conheço Os dirigentes de lá Da administração As lideranças de lá Mas eu não tenho Nada com eles não Não tem nada O quê? Envolvido na morte De um fuzileiro Em 2014 Ele tem tudo a ver A pessoa vai presa Em vez de mudar o caminho Se mete numa criminalidade Que é a organização criminosa Como essa aí Adriano Adriano agora Volta para Manaus E vai voltar Para o sistema prisional Da cidade A gente agradece aí A reportagem de Natal Do SBT de Natal Que trouxe para a gente aí Do Rio Grande do Norte E que trouxe para a gente aí A reportagem gravada Lá em Natal Adriano Volta para casa, meu filho E volta para a cadeia Porque você não vai Para o Rio para o Norte Para fazer férias não, tá? Natal não é Dia de Natal Não é nem a cidade Nada disso Vai voltar para cá Para você ser preso E não tem mais Essa chora minha nega Nem churumela nenhuma não Vamos lá São 11 horas e 35 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Se liga aqui comigo E se liga aí Na dica que eu tenho Para dar para você Quantos likes a gente já tem, diretor? Pode me atualizar aqui A informação rapidamente? Quase 700 likes Tem 36 minutos de programa Daqui a pouco a gente bate A meta de mil, viu? E supera a meta Que é isso que é importante Enquanto isso Vem para cá Que eu tenho uma dica para você Vem cá Gente, olha só A osteoporose É uma doença silenciosa Que enfraquece os ossos E é a principal causa De fraturas em pessoas Acima de 40 anos Por isso É recomendável Tomar cálcio Já a partir dos 40 Mas preste atenção Porque você não tem Que tomar qualquer cálcio não Você tem que tomar Calcitran Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu sentia dores terríveis Na coluna Até parei de fazer caminhada Aí eu descobri Que estava com osteopenia Por recomendação médica Eu comecei a fazer A reposição com cálcio Comecei a tomar calcitran Minhas dores desapareceram Hoje eu me sinto muito melhor Vou ter minha vida ativa Caminhar Tudo mais Eu não abro mão Do calcitran Por nada Tá vendo só? Com apenas um comprimido Ao dia de calcitran Você repõe as suas necessidades Diárias de cálcio E vitamina D Agora Se você precisa De uma reposição de cálcio Ainda mais rápida E eficaz É recomendado O novo calcitran MDK Que além do cálcio E vitamina D Tem magnésio E vitamina K2 Com o calcitran Você vai ficar Osso duro na queda A linha calcitran Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troque de produto São 11 horas e 37 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Hoje é sexta-feira O fim de semana está aí A gente já tem 92 compartilhamentos E peixaria do Almirante É o que há? Fim de semana Tem que ter um peixe No domingo Papito Pode ser essa caldeirada De tambaqui No Tucupi Pode ser uma matrichinha recheada Com essa vista Maravilhosa Que você está vendo Pode ser a caldeirada De tambaqui Que está aí Olha você que está aí Acompanhando E esse peixe frito Peixaria do Almirante É o nosso agora premiado De hoje É muito fácil participar Você vai ligar 3307-3950 E dizer assim Eu quero participar Da peixaria do Almirante Porque eu quero comer peixe Com a família Né? Muito fácil Está aqui Olha gente Você que está aí Do outro lado Olha aqui Peixaria do Almirante Procura a Carla Alencar Que além de comer muito bem Você ainda tem uma vista Maravilhosa Mas ontem também Teve agora premiado E a gente teve ganhador Agora premiado De ontem Olha o Tales aqui Tales, né? Tales, né? Tales, peraí Tales, deixa eu pegar aqui O teu vale Olha, a gente tem aqui O reverso A gente tem um monte de coisa Tales aqui Tales, fala no microfone Tales, tu veio sozinho? Não, eu fui Meu amigo aqui Cadê o amigo? Olha pra cá, amigo Tudo bem, amigo? Vem pra cá, amigo Pode vir, não tem problema não Vem mais aqui um pouquinho Pra cá, Tales Tá fria a minha mão, né, Tales Tô com frio Como é teu nome, amigo? Vitor Vitor, tava em casa, Vitor Quando o Tales ganhou? Tava lá na casa dele Tava fazendo a maior festa Nem acreditei Nem acreditou? Então achou que era trote? Sim Achou que o Tales tava inventando? Não era não, minha gente Era verdade E o Tales, a mãe tava em casa, Tales? Família tava em casa? Tu tava só, tava só vocês dois Só tava ali Vocês tavam só assistindo o programa e jogando videogame Tava jogando videogame? Aí eu liguei pra ver se era verdade É Aí quando eu liguei, deu certo Deu certo, né? Aí vamos fazer de novo? Eu disse assim Alô? Aí o que que tu respondeu? Reverso 92 O seu jeito reverso de si Fala aqui no microfone Aqui pertinho, olha Já tinha tentado outras vezes? Não Foi a primeira vez? Foi Eu não vou falar isso Como é teu nome? Vitor O Vitor, já disse o Vitor Mas a pessoa... A pessoa esquece Tá aí, Ivanildo Tu me paga, Ivanildo, ainda Vitor Vocês estavam... Vocês estão de férias ainda? Não É por isso que vocês estão em casa, né? Assistindo, né? O programa, né? Quase 4 mil visualizações no Facebook Obrigada, Ivan Por me dar essa informação Que aí eu esqueço o que você acabou de me dizer, né? 4 mil visualizações 4 mil e 300 Ele dá ver errado Nem são 4 mil São 4 mil e 300 Tales, obrigada, viu? Pela audiência, tá? Vai lá na Reverso 92 Pra poder dar uma batida aí no visual Pra poder melhorar aí o visual Dá aquela caprichada no visual Vai Manda beijo pro pessoal de casa Queria mandar um beijo pra minha mãe E pros meus familiares aí Que estão me assistindo Ele tá em casa? Tô com a sua mãe, teus familiares? Tá todo mundo Os teus também? Eita, que tá todo mundo em casa também assistindo Manda beijo então Diz um nome Um beijo aí pra todo mundo Diz um nome, diz um nome Pra minha mãe, Darla Darla, qual é o bairro? Tarumã Tarumã, Darla Meu pai, André O André Quem mais? O Ed O Ed, todo mundo Talisson, qual é o nome da tua mãe, da tua pai? Solange Segura aí o microfone Que é que você Esse microfone não é meu Solange E Ed também Agora eles vão ficar aqui conosco Tá aqui o vale presente aqui do Talisson Tá, gente? Tá aqui o vale presente do Talisson Lá da Reverso 92 Lá com a Lene Nascimento Lene Pra você também, Lene Vou entregar pra ele oficialmente Por favor, pega aqui Mas vocês vão ficar comigo aqui Ouvindo música com o John Veiga Com vocês Simbora de música então Canta com a gente aí, vai Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas, seus amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última mão do sertanejo que eu te tocou Ouvindo música com o João Veiga Ouvindo música com o João Veiga E oi Ouvindo música com o João Veiga Ouvindo música com o João Veiga Ouvindo música com o João Veiga